Quem vê ali, né, ursinho de pelúcia, como você diz, né, inocência, ingenuidade, nada disso, estava recheado. E adivinha com o quê? Com drogas. Três quilos de maconha. Já vou passar a palavra, então, pro doutor Arthur Fleury. Doutor Arthur, esse homem, ele morava em Goiânia, mas estava levando essa droga pra onde? Como é que a polícia chegou até ele? Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Silvier. É, monitoramos essa entrega de drogas lá, que é pro município de Abadia, de Goiás, né, nossa área também, né, os agentes de polícia os seguiram, chegando a sua casa já na Vila Canaã, em Goiânia. Lá, quando entramos na casa, tinha esse ursinho de pelúcia, mas não tinha criança, né, só tinha esse cara lá, esse traficante. 41 anos, né, cada um tem um gosto, né, mas geralmente pessoas dessa idade não dormem com ursinho de pelúcia. Foi isso que chamou a atenção, doutor? É, né, dos nossos agentes lá, nossa equipe Catitu, que nós aprendamos lá, conseguiu achar essa droga aí no urso. Foi isso que chamou a atenção ou ele acabou entregando? Como é que foi? O pessoal viu, ó, esse ursinho aqui, esse ursão, né? Não, a gente ia pra investigação, a gente sabia que tinha droga na casa, não sabíamos aonde, né? E os traficantes, eles são bem criativos, né, a gente achou droga aí, a gente acha droga em lixo, em esgoto, é tudo que imaginar, até dentro das vestes, por exemplo, de um bebê. Então, assim, aí vai também do feeling, né, do policial, né, da questão da inteligência, né, do policial pra saber procurar droga, né, porque realmente eles negam até o final, como aí ia estar negando até que morava na casa, por exemplo. E isso ia parar tudo lá em Abadia de Goiás? Abadia de Goiás, a droga foi encontrada em Goiânia, mas a droga seria abastecida em Abadia de Goiás. E não adianta, né, doutor, sempre eles deixam um rastro, sempre tem uma movimentação suspeita e, mais uma vez, veio também com a ajuda, além do monitoramento da polícia, de denúncias, né, de que algo estava errado. Claro, a denúncia sempre é importante, né, o 197 tem um sigilo preservado, né, aqui a gente já vinha aqui só esse ano, não sei quantas vezes, mostrando essas bocas de fundo que a gente vai fechando, né. Realmente a droga não para, é uma desgraça da humanidade, mas a polícia civil está aí presente na região.